Música Propriedade das probabilidades A primeira delas, a propriedade do evento impossível é nula Trabalhamos então com a probabilidade do evento impossível, que é a probabilidade do conjunto vazio, n de vazio Número de elementos do vazio que é zero, pelo número de elementos do espaço amostral Essa probabilidade é nula, gente Um exemplo bastante simples a respeito Se você tem uma urna com apenas bola preta, ou bolas pretas A probabilidade de você tirar uma verde, uma bola verde dentro dessa urna é impossível Então, gente, essa probabilidade é no caso considerada a probabilidade nula, né? A probabilidade do evento certo é igual a unidade Olha, gente, a probabilidade do evento certo é aquela em que o número de elementos da experiência que você está fazendo É igual ao número de elementos do espaço amostral O número de elementos do evento é igual ao número de elementos do espaço amostral Se você faz essa divisão, um exemplo bastante simples a respeito A respeito, numa urna há apenas bolas vermelhas Qual a probabilidade de você tirar uma bola vermelha? Olha, gente, se só há bolas vermelhas na urna A probabilidade de a gente tirar a vermelha é 100% E trabalhamos com ele, então, valendo 1 A probabilidade de um evento qualquer é um número real situado do impossível ao certo Entre 0 e 1, em outras palavras Aí, então, vamos a um exemplo Uma moeda viciada De forma que as caras são 3 vezes mais prováveis de aparecer que as coroas Caras 3 vezes mais do que as coroas Determina a probabilidade de um lançamento de sair coroa Então, gente, vamos armar aqui um pequeno artifício, né? Digamos assim Vamos denominar de car a probabilidade menor Que é, por sinal, até o pedido E a probabilidade de sair cara, que é a maior Que é 3 vezes a coroa, né? Vamos chamá-la de 3K Ora, como a probabilidade de sair pela 2, né? A probabilidade do evento certo é 1 Então, é só adicionarmos, né? As duas condições de probabilidades Que é, no caso, K e 3K Valendo 1 Isolando o K, é 1 quarto Como pedido, gente A probabilidade de sair coroa e estamos a denominá-la de K Acabou o problema 1 quarto é 0,25 Ou então, 25% Propriedade 4 A soma das probabilidades de um evento e de seu evento complementar É igual a unidade Gente, é uma propriedade muito importante para vários problemas Então, se adicionarmos qualquer evento com seu complementar Isso dá o espaço amostral Digamos aqui o evento A Seu complementar Ou A linha ou A barra Nessa maneira de você representá-lo Se você adicionar, unir os dois Dá o espaço total Então, é uma propriedade, gente Muito importante Ou seja, aqui é uma amostragem dessa propriedade Se você unir O número de elementos do A União à linha Quer dizer, o número de elementos do evento A Com o evento complementar É igual ao número de elementos do evento Total, né? Do espaço amostral E aí, adicionados Na condição de soma A gente dividindo essa igualdade Pelo número S Número de elementos do espaço amostral É onde vai aparecer as propriedades Das probabilidades Em que Ou a propriedade da probabilidade Em que a probabilidade de um evento Mais a probabilidade de seu complemento É sempre a unidade Um exemplo No lançamento de um dado Determinar o evento A Não ocorrência do 6 Olha, gente Fica melhor a gente trabalhar ao contrário Digamos assim Vamos denominar o complemento do evento A De que Se aqui é não ocorrência O seu complementar Será a ocorrência Ora, no lançamento de um dado Já vimos várias vezes aí no vídeo passado Que a ocorrência De uma face É um sexto Então, gente Para você determinar o pedido do problema Você vai a essa formazinha E substitui, né Ou seja Ficamos, então, na dependência de quem P de A Que é o nosso problema Propósito, chega lá Mais um sexto Que é a probabilidade do complemento Desse evento Igual a 1 Tirando o valor de P de A Cinco sextos A probabilidade, gente Da união de dois eventos Ela sempre vale A probabilidade do primeiro evento Mais a probabilidade do segundo Menos a probabilidade da interseção Ocorre, às vezes, dessa propriedade Ser exclusiva, né Ou seja, eles não possuem interseção Se isso, ou seja, se a interseção é vazia Nós vimos nesse tanto Que a probabilidade do vazio É zero Então, se a interseção for vazia Entre esses eventos Você trabalha com essa probabilidade Da união Sendo a soma das duas probabilidades Para você fazer a verificação Dessa forma, gente Você parte daquela famosa forma Do número de elementos Da união entre dois conjuntos Divide pelo N do espaço Amostral Conforme nós vimos no vídeo passado No quadro Exemplo passado E você chega a essa forma Um exemplo Em uma certa comunidade Existem dois jornais A e B Sabe-se que Cinco mil pessoas São assinantes do jornal A Quatro mil do B Mil e duzentos São assinantes de ambos E oitocentos estão em jornal Qual a probabilidade De uma pessoa escolhida ao acaso Ser assinante de um doze Então, gente É o tipo de problema Que você resolve a princípio No estilo daqueles problemas De anagramas De conjuntos Vamos supor que nós tenhamos Universes Primeiro círculo Representando os jornais E os leitores do jornal A O segundo B E o retângulo O universo Bom Então, vamos iniciar Pela interseção O pessoal que leu É assinante dos dois jornais Mil e duzentos Bom Vamos determinar agora Os elementos Ou os assinantes Apenas Do jornal A Como você deduz Faz Deduz As cinco mil Dos que já existem Nós temos Cinco mil Pessoas Assinantes do A Mas Já tínhamos aqui Mil e duzentos Então, vamos deduzir Cinco mil Menos mil e duzentos Dá três oitocentos Da mesma maneira, gente Para a gente determinar Leitores apenas do B Vamos ter que deduzir O número de leitores Ou assinantes Desse B Jornal B Pelo que já existia O que já existia Entre nós Era mil e duzentos Então, quatro mil e duzentos Dois oitocentos Finalmente, o pessoal Que não é assinante Ou leitor De nenhum desses dois jornais Oitocentos É o número deles Então, ele vai ficar aqui Por fora A parte, digamos De A e B Mas dentro do universo Da pesquisa Bem, gente Finalmente Vamos, então Ter condições De partir Para o cálculo Da probabilidade O evento A Ou seja Que é assinante Apenas de um dos jornais O pessoal Assinante Só Apenas de um Três mil e oitocentos Apenas A Dois mil e oitocentos Apenas B Ok Então, se adicionarmos Esses dois Ficamos com a condição Do evento A Para determinarmos O número de elementos Pesquisados Em outras palavras O número do espaço amostral Adicionamos Esses valores todos Adicionados Chegamos a Oito mil e seiscentos Bem, gente Vamos partir para o final Ou seja A probabilidade pedida Que é a probabilidade De A Probabilidade do evento Interseção Melhor Que é eleitor apenas De A e B Então, é errado É esse detalhe É, probabilidade Vai ficar valendo Seis mil e seiscentos Que são os leitores De apenas um jornal E não da interseção Desculpe aí, né Pessoal Do evento Do evento A Que deveria ser Número de A Apenas E Dividido pelo número Do pessoal todo Então Seis e seiscentos Que é o número De leitores do evento A Divididos por Oito mil e seiscentos Que é o total deles Chegamos aproximadamente Gente A um percentual De setenta e sete por cento Então, gente É um problema Que serve de modelo Para vários e vários outros Bem, gente Valeu No próximo Veremos mais exercícios Até a próxima Tchau